Quando alguém comenta que você tá magra, você tá magra pra quem? Pra quem que tu tá magra? Magra pra quem? Vamos falar sobre isso. Postei vídeo semana passada falando que tô emagrecendo, la 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 la. Postei no Instagram também, um vídeo encurtado do vídeo daqui, né? O pessoal curtiu, comentou, la 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 la. E aí, beleza, eu fiquei com uma brisa na minha cabeça pensando sobre esse assunto, porque teve muita gente que comentou, mas você tá fazendo dieta com certeza e você não quer falar pra gente. Não, mas você é isso, mas você é aquilo. Ai, que preguiça. Eu não tô aqui pra me explicar, eu tô aqui pra falar numa brisa de uma coisa que aconteceu. Aí tá bom, postei esse vídeo, muita gente falando que eu tô magra, que isso e aquilo, la la la. E eu percebi que de alguma forma, eu vou falar o óbvio, mas eu percebi que de alguma forma esses comentários entram na minha cabeça. De que eu tô magra, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Por que que eu tô gorda? Eu escuto o tempo inteiro. Primeiro, apesar de eu vir emagrecendo, eu não paro de ouvir que eu sou gorda, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não paro de sofrer com o tamanho do meu corpo. Mesmo que eu esteja emagrecendo. Porque eu continuo uma mulher gorda. Diga-se de passagem. Só que o comentário da galera na internet me fez começar a acreditar que eu tava bem mais magra e de que... Disforia mesmo, tá? Disforia de imagem. Ah, você nem é mais gorda que isso e aquilo. Falei, então deixa eu ver se eu caibo nas coisas. E aí eu fui fazer um passeio de balão na semana passada. Passeio de balão, gente, icônico, divertido, totalmente aleatório, assim. Tipo, foi muito maneiro, foi um trabalho. E aí fui fazer o passeio de balão. E aproveitei que eu não moro no plano piloto, né? Eu moro em Brasília, mas não é no plano piloto. O plano piloto é o centro da cidade. É uma cidade, não moro. Moro numa cidade satélite. E aí eu fui no plano, né? Que ela unge o plano, tipo, 30 quilômetros. Fui no plano pra fazer esse trabalho do balão. Aproveitei que tava lá e falei, ah, vou ficar na casa da minha amiga, que minha amiga morava por... A minha amiga que foi comigo no balão, a casa dela era por ali. Aí eu falei, Ana Júlia, eu posso ficar com você na sua casa? Posso tomar um banho? Tava muito quente e tal. A Carol, a gente se encontrou. A Carol encontrou a gente. E aí eu falei, Carol, já que a gente tá aqui na casa da Ana Júlia, vamos dar um pulo ali na quadra, não sei o quanto. Pra ver uma loja de roupa de malhar, que eu queria ver pra mim. Porque, pô, queria poder experimentar, né? Uma parada ao vivo. Tem muito tempo que eu não faço isso. E eu fiquei um pouco mais encorajada aí numa loja, porque, enfim. Fiquei. Já que eu tava ali. É uma coisa que eu não faço nunca. Na época, foi a última vez que eu experimentei roupa. E aí, beleza. Fui na loja. E aí as coisas não davam em mim. Né? O GG, G, nada disso dá em mim. Como nunca deu. E aí eu fico pensando, cara, que droga. Aí eu experimentei várias paradas. Eu sofri gordofobia na loja. A mulher falando. É você? E eu assim, aham. Aí eu tirei a blusa assim. Fiquei só de top assim. É porque eu quero assim, ó. Topzinho. E a mulher assim, ah. E eu assim, eu uso esse tipo de coisa. Você pode me ajudar? A mulher não queria nem ver pra mim. A atendente não queria nem ver pra mim. Nem se tinha a roupa do meu tamanho. Eu falei, você pode ver o GG, GG. E aí já é um constrangimento, sabe? Que você já fica assim. Tinha outras pessoas na loja e tal. Tinha pouca gente. Tinha um senhor com uma... Com a neta dele e uma senhora. E eu e Carol. E assim, já tava com... Pra mim já tinha muita gente. Só que aí, cara, sabe? Já sofri gordofobia e tal. A mulher já falou que eu não tinha pro meu tamanho. E aí eu vi que o problema não era comigo. Porque a senhora que entrou depois de mim. Ela era uma senhora magra. Magra. Tinha até uma barriguinha. E aí a moça, a atendente da loja. Que é uma senhora também. Ela virou pra senhora. Você tá vindo aqui comprar alguma coisa pra você? Pra você tem que ser G, hein? Nem tenta o M. E a mulher nem perguntou nada. Aí eu fiquei pensando. Eu falei, caraca, cara. Aí eu lembrei. Que me perguntaram numa entrevista assim. Alexandra. Como é que é pra você hoje? Quando você sofre gordofobia na rua? Aí eu lembrei que desde a pandemia. Desde que eu tô em casa. Eu não sofro mais gordofobia na rua. Eu não sofro mais nada. Porque não acontece. E eu percebi que esse foi o primeiro caso. Que eu sofri de gordofobia ao vivo. E eu falei, cara. E aí, tô dando essa volta ao mundo. Pra pensar. Magra pra quem? Alexandra, você tá magra. Nossa, como você emagreceu. Magra para quem? Quem tá me achando magra? Quem me achava gorda antes? Quem achava que eu tava mais gorda? Eu continuo gorda. Eu posso ter emagrecido. Mas eu continuo sendo gorda. Pode ser que o momento eu não seja mais gorda. Mas eu continuo sendo gorda. Então, falar pra mim que eu tô magra. Até na minha cabeça entrou isso. Em forma de julgamento. Várias coisas que eu já falei aqui em outros vídeos. Já quebrei isso. Mas me fez acreditar que eu caberia em mais coisas. Então, já que eu tô todo mundo falando. E foi uma frustração. Não caber. Óbvio que foi uma frustração. Óbvio. Que sempre foi o normal. Não caber. Então, enfim. Só queria compartilhar isso com vocês. Magra pra quem? É uma reflexão. Uma brisa. Quero que vocês comentem. Textão aqui, ó. Textão. Textão no comentário. Eu fico lembrando de casos de influenciadoras. De pessoas que fizeram lipo, cirurgia. Que mudaram a cara. Que mudaram o rosto. Que tão vivendo sequelas disso hoje. Porque as pessoas comentaram. Porque as pessoas falaram. E falaram. E falaram na imagem delas. E falaram. E falaram. No meu caso. Pra muita gente. É um elogio que eu recebi. Só que. Isso ficou entrando tanto na minha cabeça. Que eu me vi disfórica. Disfórica. Ou seja. Não reconhecendo a minha imagem. Não entendendo quem eu era. Já tava com uma confusão pra entender. O meu emagrecimento que vem acontecendo. Então, muito cuidado com as coisas que se fala. A gente tá lendo. A gente tá vendo. E magra pra quem? Pode ser que você ache uma pessoa magra. Aquela pessoa se acha gorda. Aliás. É a maior da realidade das pessoas. Pode ser que você ache uma pessoa gorda. E ela se acha magra. Pra muita gente da militância anti-gordofobia. Eu sou magra. Óbvio. Eu sou de magra. É o que eu sou. Pra muita gente magra. Famosa. A gente da televisão. Pra televisão. Eu sou gorda pra caramba. Eu tenho que emagrecer muito pra deixar de ser gorda. Enquanto isso. Eu vou ser só uma pessoa gorda que emagreceu. Cuidado com as coisas que vocês falam. A gente tá em setembro amarelo agora. Vamos pensar nisso. Vamos pensar na saúde mental das pessoas. Eu tô falando que o que vocês falam me machuca. O que o comentário me machuca. Ou faz eu querer decidir minha vida. E que a minha cabeça é fraca. Não. Tô falando que às vezes a gente vai ouvindo tanto, 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 tanto. Que algumas coisas vão entrando na nossa cabeça. E a gente fica confuso sobre quem a gente é. Esse trabalho na internet é uma grande confusão sobre quem a gente é. Porque se a gente for ligar realmente pro que as pessoas falam. A gente não faz nada. Nada. Então. Você que é influenciador também. Você que tá tentando sua carreira aí na internet. Fazendo conteúdo. Tanta gente surgiu aí na pandemia querendo criar conteúdo. Eu acho isso maravilhoso. Mas cuidado também pra não levar a sério tudo que as pessoas falam. E não levar o pé da letra. E achar que esse é o certo. Que existe uma fórmula mágica. Que existe um padrão. O padrão ele existe. Mas ele é irreal e intocável. Então você não... Intocável. Então você não consegue chegar nele nunca. E como a gente luta contra uma ilusão. Então magra pra quem? A realidade é uma ilusão compartilhada. Eu amo essa frase. E eu vou deixar vocês com essa frase. A realidade é uma ilusão compartilhada. Magra pra quem? Ter consciência no nosso corpo de quem a gente é. Fecha os olhos. Você conseguiria descrever como você é? Você conseguiria desenhar o seu corpo? Pensar nas proporções do seu corpo? Como seria o seu corpo? Você tem noção do seu corpo? Olha pro seu corpo. Olha pra quem você é. Olha pro espelho. Se olha. Se toca. Porque se a gente ficar dando ouvido pros outros. A gente não anda. A gente não evolui. A gente não sai de adiante. Beleza? É sobre isso, meu amor. Essa é a brisa de hoje. Eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Que eu pensei aqui. Discuti com vocês. Quero saber o que vocês acham. Comenta aqui embaixo. Textão. Quero textão de reflexão. Um beijo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.